Fala galera, canal BC na área, hoje estamos aqui no centro de Camboriú Mais exatamente na Praça da Figueira Onde está rolando o evento da Clara, aqui junto com o Super Douglas, olha só Evento do Dia das Mães, vamos pegar no flagrante, olha só Uma ação da Clara no Dia das Mães, pessoal Pessoal que cobra vídeos aqui de Camboriú, finalmente estamos aqui em Camboriú então pra vocês Não reclamarem, só que a gente só filma balneário Agora estamos em Camboriú também, olha só, as mães estão ganhando rosas As crianças estão ganhando doces, bombons Olha que lindas rosas Vamos com a promoção da Clara Aqui na praça é bem interessante, uma praça, já diz né, praça das figueiras, né, cheio de várias figueiras Tem um eucalipto também, figueira Linda demais gente, eu não conhecia aqui, eu só conheço de passagem apenas Mas é muito lindo Vou mostrando aqui pra vocês os detalhes, tem uma feirinha de artesanato aqui também Bem interessante O amor não está com a gente hoje, só eu, o Super Douglas e o rapaz ele da Imex pra fazer esse trabalho Olha que lindo gente Pessoal que gosta de artesanato, as meninas aí de casa que estão nos assistindo agora Olha aí que top Tem de tudo aqui tem Tem os lápis enfeitados, tem chaveirinhos Pano de prato, tem de tudo Olha os nomes, será que é o nome do amor aqui? Marlet, não Marlet Mentira, Izzy, Gabriela Elane, olha, tem Elane Olha a Evelyn, Agatha A Rose, me dá a Rose, fala a Rose Não tem Marisa, Marisa não tem Não, é cheia do amor Olha as bolsas Olha as bolsas, gente Olha as bolsas, gente Que top Olha o cocoricó Não, amor, que ia gostar de estar aqui Já ia querer gastar Isso aqui ela queria com certeza Esse detalhe aqui ela ia gostar Já queria levar pra casa Não, isso aqui até eu levaria Olha que coisa mais linda Coisa mais linda Olha os detalhes Estamos aqui na Praça da Figueira O nome já explica Aqui no centro de Camboriú E a ação continua rolando Mais pessoas também Mais mamães sendo presenteadas Mais ou menos Por que está mais ou menos a mamãe? Se eu tivesse uma rosa Completaria? Ficaria legal pra você? Sim Aqui uma rosa Parceria com a Claros Parabéns pelo seu dia Obrigada Acertei ali a mão de arte É realmente uma mãe guerreira, batalhadora Sim E fala alguma coisa muito forte sobre você Eu? É Não sei Qual o desafio de ser mãe que você já passou? Ser mãe? Se doar Se doar Já tem internet em casa? Vibra? Tem Tem? Paga quanto por mês? 120 120 A Claros está em promoção Agora com R$59,90 Interessa? Interessante Interessante Para você? Interessante Olha, mais uma mãe presenteada aqui Não é ao vivo, tá? Porque é um vídeo Mas eu ia dizer ao vivo Ao vivo que eu estou gravando Então foi ao vivo Vocês entenderam, não? Você está explicando Ficou muito lindo Lindo demais Olha que tem Mais pano de prato E eu já abandonei É, ali os camelôs Come a gente Olha o chinelinho decorado Amor, que gosta disso aqui Decoração com chinelinho Que lindo Olha, que delícia Essa praça aqui No verão deve lotar No verão deve lotar Gente Que delícia Olha só que maravilha Amor Faz foto a tua Aqui agora Amor Um lugar bom de vir Gente que lá É lá de balneário Pra aqui Pra cá Com semana Curtir a feirinha Passar Praça das Figueiras O nome dela Oficial é Flávio Vieira Praça das Figueiras Praça das Figueiras Flávio Vieira Urbanizada na gestão Na gestão do prefeito Lainor Francisco 0,96 Muito top Parabéns E o pessoal que cuida aqui também Praça muito bem cuidado Sujeirinha de folhas Que é normal Árvore Folhagem Cai Folha pra Mas é muito lindo Olha só Que top Temos lojas Aqui um centrinho Tem de tudo Muito legal Olha quanta loja Agropecuária Tem o restaurante da Subway Imobiliária Lojas Tem o Banco do Secred Tem a Tamoe Também aqui Tem sorveteria Tem dog Tem de tudo E muita natureza Olha As figueiras gigantes Aí tem iluminação noturna também Aqui será que é banheiro Ou é só a parte de trás do palco Não Aqui não tem Achei que era um banheiro público Lindas as águas Lindas demais Será que eles deixam subir Nas árvores aqui Faltou eu ver o amor Fazer o videozinho Ah nossa Que lindo Subindo na árvore Ele consegue Fica legal É muito legal Tem os dogzinhos também Olha que lindo Dogzinhos Aqui eu achei um anfiteatro É um palco É um palco Olha só que legal Vamos adentrar ao palco Fazer um show aqui de stand up Ou seja Show na praça Que top Fazer um show na praça Muito legal Olha só Top Olha a paisagem Que tem As figueiras Praça das figueiras Muito legal Mano Veio os passarinhos gritando E conhece a fiada Do passarinhos gritando Que o amor falou na live Ficou o bordão Um outro bordão da manhã Tem o Ai que amor E agora tem os passarinhos gritando Também virou o bordão Do amor Mas comentando Sobre as estações do ano Ela falou Que gosta mais da primavera Onde as árvores brotam As flores florescem Os passarinhos gritando É tudo de bom Aí sabem como é que é O povo não perdoa Virou o bordão Virou um meme do amor Olha que gigante Essa gravou Podiam botar uns balanços Para as crianças O que vocês acham Da ideia Vamos dar essa ideia Para o pessoal Aqui de Camboriú Mas acho que eles não deixam subir Nas árvores Eu subiria sem problemas Eu quero filmar um passarinho Mas eu não consigo pegar É muito gigante Essas árvores São gigantescas Aí fica difícil De filmar Os pássaros Olha o trabalho manual Que lindo Isso dá um trabalho Para fazer Para que você não tenha noção Já ajudei a fazer Esse tipo de trabalho Aqui Olha É cansativo Arrebenta as costas Parabéns Para o pessoal Que trabalha com isso aqui Os banquinhos Floreiras Também estão faltando Umas flores aqui Mesmo com os carros Passando lá O barulho incomoda Muito legal Olha essas pedras O trabalho que deu Chegou a me doer as costas Só de imaginar o pessoal Trazendo Essas pedras Para cá E essa placa Olha o tamanho A placa Uma homenagem Aqui também Eu quero vir à noite Aqui com o cara Com o amor Deve ser muito iluminado Deve ser muito linda Esse é o primeiro vídeo Do canal Aqui em Camboriú Em breve vai ter mais lugares Mais atrações De Camboriú Para vocês Uma tarefa curiosidade O pessoal reclama Que a gente só mostra Camboriú A proposta desse canal Apesar de ser o canal BC É trazer Camboriú Itajaí Todas as cidades Da volta As praias Todos os lugares E coisas interessantes Para quem não conhece O pessoal que vem Passar as férias Em Balneário Eu vim conhecer Camboriú Também É a cidade colada Aqui com Balneário Antigamente era só A mesma cidade Então Balneário e Camboriú Olha os dogzinhos Aqui As crianças As crianças Brincando Olha esse balanço O amor Que eu estou a cheirar A foto Como um balanço Harmonia Felicidade E paz Praça da Figueira Aqui no centro Camboriú Matando a curiosidade O pessoal Queriam conhecer Novos lugares Agora estamos Em Camboriú Tem mais loja Farmácia Olha o tamanho Dessa farmácia A quadra toda Aí tem a loja Kirsch Também Muito interessante Cafeteria Da praça Tem almoço Convenência Padaria Doces Lanches E pães E aqui A prefeitura De Camboriú Vamos ver Mostrar ali A prefeitura I love Camboriú Santa Catarina Tem esse I love Em todas as Todas as cidades As prefeituras As praças Mostrar o I love Camboriú Daria uma ótima foto Com a Thumb Também Tem mais loja Tem ótica Tem mais uma praça Ali Da prefeitura De Camboriú Coisas boas São feitas Aqui Olha Encomendas Ao lado Olha Doces Salgados Se o pessoal Quiser encomendar O pessoal De Camboriú Aqui o telefone E as redes sociais Olha Olha só Deu água na boca É só de olhar Superdogas Continua Na superação Da Clara Com as mamães Presenteando as mamães Já está acabando As rosas Várias mães Foram Homenageadas E presenteadas O dia das mães Com a Claro Esse é o pessoal Da Clara Que convidou a gente Para participar Desse evento E nós aproveitando Está lá Todos os stories Estão lá Tem stories No meu Instagram Também Que é o Canal BC No Instagram E também Superdouglas EPJ Oficial Lá no Instagram Também Segue o Superdouglas Lá e digam Que foram através Do canal BC Presenteando a mamãe Mais uma mamãe Foi Participou da ação Vai começar agora Vai começar a gravação Nos bastidores Aqui Batidores da ação Da Claro Vai dar a opinião sincera Olha só Mais um vídeo Iniciando por aqui E eu fiz uma Super obra de arte Que eu quero que você Amarie com a sua Opinão mais sincera Pode ser? Pode ser É uma obra de arte De uma mãe Muito especial Guerreira e batalhadora Tá bom? Ok O que você me diz Dessa obra de arte Aqui É guerreira mesmo É guerreira mesmo Acertei na mão Acertou E fala uma coisa Muito especial Sobre essa obra de arte Eu fiz um choro Já? Ai que bom Então é isso Tudo por ele Tudo por ele E você? Você é o superman E eu sou a superman Que legal Então a superman E a superman Merece uma rosa Obrigada Parabéns pelo seu dia Obrigada Que você continue Sendo essa mulher Guerreira, batalhadora Que muitas vezes As pessoas vão ver No meu valor Mas você tá lá Firme e forte por ele Sim Tá bom? Dá um abraço Deixa a benção E princesa Amém Nós todos Dá um abraço E cara Eita um abração Que lindo Tá bom? Obrigada Toca aqui Tchau Até o próximo vídeo Pessoal Valeu Valeu Mais uma unha presenteada Que direto Direto ao vivo Ao vivo Que não é ao vivo É um vídeo Os bastidores Aqui do evento Superação da Clara Fala sobre o evento O que é que tá rolando O que é que tá rolando aqui Cara, já chorei umas três vezes Nesse evento É impressionante Nossa, acompanha nos stories Lá pessoal E eu tenho uma obra de arte Que eu fiz Para o pessoal de casa O que vocês me dizem Dessa obra de arte Aqui pessoal É especial Olha que top Gostei também Dessa obra de arte Foi top Foi top, né gente Acompanha nos stories Da Super Douglas EPJ oficial Muita emoção Rolou fortes emoções ali Confere um Que um firão lá Para vocês Tá nos stories Só não acorre lá Que logo o story Sai do ar Não sei se ele vai botar Nos Dançar como o Hills Também Mas foi muito lindo Gente Olha que uma sorveteria ali Será que vão comer um sorvetinho Depois das gravações A ação já está quase no final Em você Muito obrigado Por assistir o vídeo Aí Sejam bem-vindos Ao canal BC E deem sugestões De lugares Que vocês gostariam de ver Tem muita coisa bonita Normalmente Camboriú A gente só passou Quando a gente foi Pelo sítio Umas duas ou três vezes Passei por aqui Então agora Conhecendo aqui Pessoalmente É lindo demais Bem organizado E aí A gente rola os videões Também Que encerrou A gente não conseguiu trazer Conteúdo para vocês Mas Valeu cada minuto Então é isso Vamos encerrando Esse vídeo por aqui Agradecer a todo mundo Quem não for inscrito No canal Se inscreve Deixa o like Compartilha Chama toda a família Para conhecer O nosso trabalho Quase chegando Aos três milhões De inscritos Três milhões É bom Quem sabe um dia Se vocês ajudarem Compartilhar A gente vai chegar lá Muito em breve Esse aqui é a praça Olha atrás de mim A praça Tem que controlar Mais a mão Então é isso Vamos encerrar aqui Dê um tchau Para a galera Já acabou o vídeo Fim de mais uma live De vídeos Mais um vídeo gravado Aqui diretamente Camburu Na Praça das Figueiras É isso aí Já deu tchau ali Deu tchau Tchau gente Claro Camburu Precisando Vem pra cá Qual é o endereço Da loja É Rua Gustavo Richard Número 283 Centro de Camburu É isso aí É isso aí Siga aí Siga aí o canal BC no Youtube Instagram TikTok Agora tem altos vídeos Engraçado também Vai ter Ai que lindo Ele jogou linho Siga também o Super Douglas Siga também a Claro Obrigado aí pela oportunidade Foi incrível estar com você Vai passar teu Instagram Passa meu Instagram Passa meu Instagram Nosso amigo também Arroba Zé Guilherme 34 É isso aí Arroba Zé Guilherme 34 Até o próximo vídeo pessoal Valeu Valeu galera Até a próxima É nóis Valeu E fui